Os detalhes que a gente sempre procura fazer, às vezes as críticas vêm, é normal, mas o que nos sustenta é a família, Deus presente no nosso ambiente. Eu tenho falado para os jogadores, trabalhar muito e joelho no chão, que as coisas dão certo. E graças a Deus, hoje mais uma vez, Ele honrou nós, então honra e glória ao nome do Senhor, eu tenho que agradecer. E a maravilhosa torcida que foi hoje o 12º jogador nosso, hoje eu colocaria primeiro a Deus, segundo a torcida que fez, 2x0 para o adversário, em nenhum momento o torcedor ficou vaiando, xingando, apoiou até o fim. Então, parabéns ao torcedor, porque hoje você fez parte do jogo. O torcedor foi o jogador hoje em campo, ele fez a diferença hoje para o nosso elenco. Então, parabéns ao torcedor do Andrinense, que veio em campo hoje, nós ficamos muito contentes com esse momento. E espero que cada vez mais essa sintonia aumente para nós e sábado que vem aqui de novo, esteja um palco bonito como foi hoje. Como é que você define essa emoção, Tenkat? Grande, grande, como eu disse, é uma alegria imensa, primeiro por tudo que aconteceu na partida, vale a pena isso, acreditar sempre, acreditar na essência, ter fé. Disse até para alguns, lá contra o Lucas do Rio Verde, até agora vou voltar o boneco, contra o Luverdense, o patrocinador me pega. Contra o Luverdense a gente tomou um gol nos acréscimos e hoje a gente consegue um empate nos acréscimos. Então, essa é a essência do futebol, isso que é o gostoso do futebol. Você é derrotado em algumas vezes em situações adversas, mas você ganha em situações adversas. E isso que gera uma emoção tremenda para nós, tenho certeza que o torcedor que foi embora hoje, aquele que ficou em casa, que é chip na televisão, tem um orgulho enorme do Londrina. O Tenkat, quando você destacaria? A equipe toda, né? Eu acho que a equipe toda, mas é claro que alguns, pelas circunstâncias, apareceram no momento exato. César, em função dos pênaltis, já sabíamos a capacidade dele, até foi o alvo de críticas em vários momentos, muito se falava até para que eu ia mudar, não mudava. Então, várias vezes cheguei nele e falei, César, ora, você está trabalhando sério, você tem dado o seu melhor e eu vou confiando em você. Então, sei que os outros dois goleiros são bons, mas a confiança é ainda em você. E o Safira, por esse momento, ele tem feito, até falei para ele que esses dias fiz cobranças duras neles com relação à postura, treinamento, e ele deu uma resposta muito positiva hoje. Então, isso é o bom do atleta, a resposta que ele dá. E isso eu fiquei muito contente.